Olá, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu venho mostrar pra você os resultados nas vendas desse mês de dezembro. Muitos falam que mês de dezembro é ruim pra quem que vende online, mas eu venho que trazer pra vocês resultados definitivos de que realmente dá certo trabalhar de uma forma online. Eu vou mostrar aqui na plataforma Hotmart, na tela do meu computador, como tem os resultados que dão certos realmente. Vamos lá então. Eu vou aqui entrar aqui, fazer o login, tá? O site da Hotmart. Vou colocar aqui o meu login e senha. Bom, eu vou entrar aqui nas vendas em geral e vou mostrar realmente as vendas que ocorreram. Aqui vai estar coberto alguns produtos, tá? Pra não mostrar quais são, mas e também pra cobrir também as pessoas que compraram o produto. Eu vou aplicar aqui o filtro sendo no mês, no dia 1 de 2012, no mês 12 de 2017 e no dia 31 do 12 de 2017. Aqui estão marcados as vendas aprovadas e completas. São vendas aprovadas e completas. Não tem nada de boleto gerado. Vamos aplicar o filtro aqui. 2.158 em vendas. Lembrando que muitas pessoas ainda pensam que se trabalhar com o marketing digital é impossível. Ou até mesmo não dá certo. Muitos que me acompanham aqui no meu canal sabem que eu dou muita dica pra estar começando a trabalhar com o marketing digital. Ou até mesmo quem já trabalha com o marketing digital e não tem resultados. São dicas que eu dou que são essenciais pra quem que tá começando pra trabalhar como afiliado. Esse é o resultado nesse mês de dezembro de 2017. Muitos não acreditavam. Pensam que isso aqui é tudo mentira. Ou até mesmo falasse que não dá certo trabalhar de uma forma online. Só que eu tenho que mostrar resultados. Então eu mostro pra vocês os meus resultados. Só que é claro, isso aqui é só desse mês de 2017. Então assim, são meses que acabam variando um pouco também. Só que se você trabalhar de uma forma correta, você cada dia mais vai escalar esse tipo de resultado. Eu tô mostrando aqui nesse mês de 2017, nesse mês de 12 de 2017, que teve 16 registros. Eu comecei atualmente com o marketing digital e já tô tendo bastante resultados. Muitas pessoas pensam que os resultados vêm do nada ou vêm como uma fórmula mágica. Pelo contrário, pessoal. Você tem que estar trabalhando muito, colocando a mão na massa mesmo e sabendo que conforme o seu trabalho que você faz, vai surgir os resultados. Então, quanto mais você trabalhar, mais resultado você vai ter. Esse aqui foi um resultado que, claro, que eu já tive outros saques também, referente a outras vendas dos meses passados. Só que eu tô mostrando pra vocês só apenas no mês 12 de 2017. Muitos reclamam que as vendas online é ruim ou até mesmo, muitas pessoas não acreditam que trabalhar com a Hotmart dá certo. Eu venho aqui pra provar pra vocês na tela do meu computador que dá certo sim, tá? Então, se vocês querem realmente começar com o pé direito nesse ano de 2018 e começar realmente a ter resultados definitivos vendendo de uma forma online, eu vou recomendar pra vocês o curso que eu vou deixar aqui embaixo. Esse vai ensinar pra vocês como trabalhar de uma forma correta como afiliado. Eu vou deixar pra vocês, então, o link aqui na descrição, é só vocês clicarem. Espero que vocês gostem realmente desse curso e coloquem em prática também, porque você vai ter resultados realmente. Então, você estuda e coloque em prática. Aqui no meu canal eu dou diversas dicas de como você trabalhar de uma forma correta. Porém, como eu já disse em alguns vídeos atrás, que não é diferente de uma faculdade. Você tem que estar estudando e aplicando, porque sem conhecimento você não vai saber aplicar da forma correta. Se você gostou desse vídeo também, você pode estar também clicando em gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva nele pra você receber esse tipo de conteúdo. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui no canto, mas também pra receber 100% do meu conteúdo, tica esse sininho cis aqui embaixo. Se você queira também compartilhar esse conteúdo com alguém que queira trabalhar de uma forma online, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar também. Outra coisa também, se você tem alguma dúvida referente a alguma coisa sobre negócios online e marketing digital, deixe seu comentário aqui embaixo que em breve estarei respondendo. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E aí